Oh, vai rolar rapaz, é o que vale em tudo. MWzera, pode dar mais um. Mano, eu acho que alguém vai me mandar de beijo, eu já estou sentindo, pode escolher MW. Mano, os caras têm a... Nossa! Foi o Xandibu, esse dinheiro foi com vontade. Eu ia perguntar se era um caso de amizade, mas não pareceu... Esse aí não pareceu muita amizade não, pode voltar para o sofá MW. Esse aí foi porque me chamaram de Xandibu. Não, estou zoando. Ano passado, acho que a gente tinha ganho o Ignition Series. O Ignition Series foi o segundo campeonato que a gente jogou. Aí a gente givou alguns campeonatos. Aí o Xandibu falou que a gente meio que estava querendo manter o hype, tá ligado? Só que ele não falou na maldade, porque o Xandibu é um moleque muito gente boa. Mas eu não esqueci disso, não. Ficou guardado. Se enfrentar ele no campeonato futuramente é só bala. O Xandibu já é freguesia. Ih, é freguesia. Caramba! O negócio está esquisitando. Não, estou zoando. O Xandibu é parceiro. Eu acho da hora porque o cenário é até novo, né, mano? Mas ter essas rixas é da hora, pô. É da hora para a galera rapar. Está crescendo, está crescendo a qualidade. O cenário novo está crescendo a qualidade.